Olá meninas de linda, eu sou a Lili e hoje eu vim com uma make básica pra vocês, tá? Essa make aqui eu usei pra não ter gente de trabalho, então resolvi trazer ela pra vocês. É uma make básica que dá pra usar durante o dia, durante a noite, ou se você não gosta muito de make assim mais fortes, gosta de coisa mais neutra, então essa aqui é ideal pra vocês, tá bom meninas? E vou dar uma palavrinha a vocês falando da nossa loja, nossa parceria com a loja Make Whisk com Café, tá bom meninas? O link da loja está aqui na descrição do vídeo, tá? Pra me perguntar, dizendo que não estava achando o link da loja, o link está aqui embaixo, tá? Tem escrito assim, sobre, embaixo, eu coloquei, leiam, é importante, então aqui tá todos os links da loja, da Make Whisk com Café e também na nossa parceria com a casa do Enê, então tá tudo aqui assim, não esquece de passar nas duas lojas, gente, dá uma visualhada que eu sei que tem produtos legais pra vocês, que vocês vão gostar de todas as novidades e promoções. Então é isso aí, vamos assistir o vídeo da nossa make e hoje eu tô toda esquisita, não o link, eu quero a palavra pra não sair, então vamos aí pra tutorial de mais uma make pra vocês, então um beijo enorme aqui dentro do tutorial de uma make o olho, tá? O olho tá pronta, esse aqui, vamos reparar o olho, né? E eu vou começar primeiro com lápis branco, vocês podem usar um timing, um flor de sombra, o que vocês tiverem aí, tá? Eu tô usando, como sempre, esse lápis da Playboy, tá bom? E ele é bem macio, tá? Eu passo ele em toda a pópera, pra poder fixar a sombra, tá? Não passo muito. E agora eu vou pegar minha paleta, você tem duas cores, ó, e... deixa eu sair aqui. Vou marcar o côncavo e esfumar, tá bom? Vou botar ela aqui em cima, pra ficar melhor pra mim. Peguei com a ponta do pincel, tá? Eu passo nela, vocês podem usar o marrom que vocês têm aí em casa. E eu vou marcar o meu côncavo e esfumar ao mesmo tempo. Vamos ver? Lembrando que você descobre a sua marcação de côncavo com o olho aberto, tá gente? Não com o olho fechado. Eu gosto de fechar depois que eu marco, na hora de esfumar, pra saber o que eu tô fazendo. Eu vou segurar o espelho, acho que dá pra ver melhor. O que eu tô fazendo. Feito isso, eu venho agora com a paleta, tá? Eu vou pegar esse bege aqui, mas um pouquinho mais escurinho, tá? A gente pega esse bege, me lendo o dedo com outra sombra. Eu vou usar esse pincel aqui, tá? Eu vou passar esse, um bedinho cor de areia, tá? Em toda a pálpega. Mas se vocês não tiverem essa cor, ah, eu não tenho essa cor e quero fazer essa maquiagem, como é que eu faço. Vocês podem fazer com o seu pó compacto, tá? Uma dica legal, né? É a mesma cor da sombra que eu tô usando, tá? Então vocês podem fazer, pegar um pouquinho do pó compacto e passar em toda a pálpebra móvel, tá meninas? Não tem muito segredo não, tá? O que a gente não tem é a gente improvisa. A não sei se não tiver mesmo, tá? Mas o ideal na maquiagem é você improvisar o que você quer. Então não fique muito assim, ah, eu não tenho, não vou poder fazer. Essa cor aqui dá assim pra fazer com pó compacto, tá? Se ele for clarinho assim igual o meu. Como diz minha amiga da Nayara, meu pó branqueiro. Né? Então eu passo toda a pálpebra. Feito isso, eu vou com aquele marrom, tá? Que eu usei pra marcar o ponto, né? Vou pegar aquele marrom. Só que agora eu vou pegar com esse pincel aqui, tá? Um pincel de sombra da Matelan, desse aqui, tá? Então eu vou pegar ele. Vou pegar. Eu vou dar uma sujeirinha básica. No canto, bem no cantinho aqui, eu vou dar uma sujeirinha básica. Tá, meninas? Vou dar e vou subir. Ó. Bem de leve. Primeiro, desce essa sujeirinha e solta. Tá? Então a gente vai esfumar um pouco mais esse marrom. Novamente, vou pegar mais um pouquinho dele e vou aplicar aqui do lado e vou subir. Fiz isso. Eu vou voltar novamente pra aquela minha sombra, tá? Aquela badzinha, tipo areazinha. E vou passar por cima do marrom, da parte que eu sujei. Tá? E vai ficar assim. Essa maquiagem eu quis trazer pra vocês, porque foi uma maquiagem que eu usei pra fazer uma entrevista de trabalho. Tá? Então, eu quis trazer ela pra vocês. Tá? Pra ficar assim. E agora eu vou usar esse pincel aqui pra poder iluminar a gente e a sua venceira. E eu vou usar essa cor, tá? É, essa cor aqui. Tá, meninas? Não se vivessem as carinhas deles. Pega um pouquinho e vou passar. Vou dar uma olhada aqui e bota. E ainda assim, por volta. Pronto. Tá? E agora só falta passar o delineador. Tá? Vou levar um pouco aqui desses pincéis. Vou pegar o pincel de delineador. Pra poder usar esse alineador. daquelas formas que eu mostro a vocês sempre. Tá? Pega o alineador. Vocês podem usar esse próprio pincel. Eu faço um pouquinho aqui assim. Melo pincel. Tô usando esse ultimamente. Eu tô me dando melhor esse. Tá? Vou tentar ficar de um jeito aqui que não atrapalhe. Que dê pra vocês verem. Tá, meninas? Eu espero que dê, né? Vamos esperar sair do fogo. Cadê? Chumeu. Não apareceu. O desenhador que sumiu daqui de cima Vou pegar ele pra passar aqui de novo, não achei Ó, espelho que tá do lugar Vamos lá, vou Pode fazer um desenhado fino, um desenhado grosso Isso fica a critério de cada um, tá, gente? Não é porque eu tô fazendo o meu fino que vocês vão fazer fino, não Isso vai de gosto de cada um Já fiz uma meleca aqui, né? Já percebeu, já, né? Que eu vou vir Bom, faço o desenhador Eu vou dar um pause rápido que eu vou limpar Essa meleca que eu fiz, não é maquinante, tá bom? Ele não tá aqui, ele tá lá no banheiro Então eu vou dar uma limpada básica e volto com vocês pra continuar o vídeo Que eu fiz, tá? Deu uma limpada E vamos dar continuidade, né? Eu faço agora a máscara de cílios Máscara de cílios E agora vamos por O lápis de ouro, né? Eu vou usar Esse Lápis delineador da Ruby Rose, tá, meninas? A ponta dele é assim E eu vou passar ele só mesmo na linha d'água, tá? Não vou, vou passar ele só na linha d'água mesmo Tá, pra pensar vocês verem Tá, pra pensar vocês verem Tá, pra pensar vocês verem Pronto a nossa maquiagem Pra vocês aqui Espero que você goste Com um vídeo De maquiagem básica Pra vocês Tem essa maquiagem Aqui foi a que eu usei Ficou um fundo Eu usei ela Pra ir pra uma entrevista de trabalho Tá bom, meninas? O batom que eu usei Foi o da Tango Número 21 Tá? Que é esse aqui Todos os dados Pra fazer a maqui Foi a paleta De 72 cores O O Tá bom, meninas? Preparei a pele Com base da Vult Tá? O prime da Vult Base não Prime da Vult Corretivo da Natura Faces Mais Base profissional Pedalho HD Essa aqui é F6 Foi a que eu usei Acho que tem resenha dela Pra vocês Tá? Então, esse aqui Foi o vídeo De mais uma maqui Básica, né? Espero que vocês tenham gostado Até a próxima Um beijo No chão da Lilith E com Deus Vai e vai